Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua misericórdia, obrigado Senhor porque nós tivemos muitos dias sem isso, sem essa comunhão e aos pouquinhos a gente vai voltando Senhor, e nós te louvamos por cada detalhe, por cada detalhe mesmo Senhor que nos trouxe até aqui essa noite, para aqueles que estão aqui, para aqueles que quiseram estar aqui e não puderam, ou querem e não poderão estar aqui, para aqueles que por alguma razão também não querem Deus por questão de se precaver, enfim, Deus fala com todos nós Senhor, fala através dos louvores, fala através das palavras, fala através dos nossos corações Deus, fala dos nossos corações, fala com quem está aqui, fala com quem está em casa Senhor, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor habita em nosso meio e nós esperamos Senhor Deus que o Senhor receba os nossos louvores, receba as nossas palavras de adoração ao Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Sobre-se, olha apenas, faça com quem está em casa, eu sou meu nome. Eu não decidi eu falar, cantava sobre mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. Se eu respirar, sobraste Tua vida em mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro De comigo eu fui, mas Teu amor mudou por mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro Oh, que deixas noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro E as mãos para as sombras, cala montanhas Vamos encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Traz luz para as sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro Oh, impressionante, infinito, ousado amor inteiro Oh, Deus Oh, me deixa Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Traz luz para as sombras Nós te louvamos Nós te louvamos, Senhor Nós te louvamos pela tua graça, Senhor Porque nada do que nós fazemos, Senhor Nada do que fizemos, Senhor Faça com que o Senhor Nos ame mais Nos ame menos, Senhor E deixe de vir ao nosso encontro Louvado, Senhor Palme do Senhor Obrigado, Senhor Aleluia Eu estava pensando isso Do domingo passado Sábado passado Domingo, né? O último culto foi domingo Domingo passado Até esse domingo Nós não conseguimos fazer nada Em sete dias Que fizesse o Senhor nos amar mais Ou nos amar menos Continuamos indignos Do mesmo jeito E Ele continua aqui Do mesmo jeito Louvado seja o nome do Senhor Não sei pra vocês Mas Esses sete dias Esses sete últimos dias Foram dias de batalha Foram dias Muitos questionamentos Muitas respostas Muitas respostas E essa canção Foi um lembrete do Senhor E uma resposta Onde há Onde está o Espírito de Deus Ali há liberdade Você é livre Você é livre E a liberdade Será a canção Meu coração E a liberdade Será a canção Do meu coração E a liberdade E a liberdade Será a canção Do meu coração E a liberdade E a liberdade Será a canção Do meu coração Eu sou livre Eu sou livre 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 Pra te adorar Você é livre Nós somos livres Livre Livre A te adorar O véu do tempo Se rasgou Eu posso Eu posso Eu posso No santo lugar Nas alturas Onde tu Estás No santo lugar Nas alturas Onde tu Estás Eu sou livre Eu sou livre 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 Pra te adorar Eu sou livre 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 Pra te adorar Do santo lugar Do santo lugar Nas alturas Onde tu Estás Onde tu No santo lugar Nas alturas Onde tu Estás Onde tu Não vou mais olhar atrás Meu passado Meu passado Não importa mais Diga Eu sou livre Não vou mais Não vou mais olhar atrás Meu passado Não importa mais Eu sou livre Eu sou livre Não vou mais No santo lugar Eu sou livre 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 Pra te adorar Te adorar Te adorar Vem nos conduzir A liberdade A liberdade Do medo A liberdade Do medo A liberdade 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 Aleluia Louvado seja o teu nome Senhor Nós desejamos a tua presença Senhor Nós queremos a tua presença E se nós não queremos a tua presença tanto assim Senhor Enche o nosso coração no teu espírito Como nós dissemos Até transbordar Senhor Pra que nós possamos desejar a tua presença acima de todas as coisas Assim como a cosa Anseia por águas Como terra seca Precisa Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Assim como a voz Anseia por águas Como terra seca Precisa Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Eu Chuveu Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar E quando eu rio Senhor Jesus Ilunda O meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu E Deus meu Assim como a voz Assim como a voz Tem sede de ti Tem sede de ti E Deus meu O meu O meu coração O meu coração Inunda O meu coração Inunda Inunda O meu coração Inunda Ainda Pai continua nos dando o coração prontos para te adorar, Senhor Deus, ajuda-nos também, Senhor, a ofertar ao Senhor, Deus, entendendo que a tua casa tem as suas manutenções, suas necessidades também, e que parte desse valor, Deus também vai para vários ministérios dentro da tua casa, dentro da igreja, dentro da comunidade local, Senhor nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor Deus, eu sempre oro dessa maneira, porque eu penso e peço que se nós tivermos muito, Deus, muito financeiramente falando que o ter muito, Deus, não tire o Senhor do seu lugar no nosso coração, que a nossa confiança não esteja em ter as coisas, mas no Senhor que providencia essas coisas, e se por outro lado nós temos falta de alguma coisa Senhor, também que a falta disso ou daquilo, também não tire o teu lugar de onde o Senhor deve estar no centro do nosso coração, Deus para que a ausência das coisas também não nos faça duvidar do teu cuidado, duvidar do teu amor, duvidar do teu zelo, duvidar, Deus, da tua fidelidade, Senhor, então eu peço seja tendo ou seja não tendo, Deus que nós possamos começar ofertando o nosso coração, Senhor ofertando quem nós somos, oh Senhor Deus e aqueles que puderem essa noite, que forem ofertar, Deus abençoa, Deus abençoa para que não lhes falte nada, não lhes falte trabalho, não lhes falte os recursos necessários, Deus e aqueles que querem ofertar e não podem Deus, providencia providencia para que eles tenham para si tenham para distribuir, para servir os outros, e tenham também para ofertar, Deus, na sua casa em nome de Jesus, Senhor Aleluia Aleluia ZZ ora adeus Amém. 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 Dança comigo. Aprendei de mim que soma ciúme de coração. Aprendei de mim que soma ciúme de coração. Há tempo pra tudo debaixo dos céus. Tempo de ganhar, perder. Tempo de vencer. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração. E deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. Seja bem-vindo a Calvary. Seja bem-vindo a Calvary. Mais uma vez. Então hoje à noite nós temos uma coisa um pouquinho especial. É uma passagem meio aleatória. Nós não estamos seguindo nenhuma série. Então como alguns de vocês sabem, eu tenho mais duas mensagens até eu ir embora. Então é essa de hoje e a outra no dia 6 de dezembro. Então tem duas coisas que eu desejo ministrar para todos nós. Então hoje estamos em Hebreus. Hebreus 3 de 12 a 15. Hebreus é um livro interessante. Nós não sabemos quem é o autor. Eu acho que é Paulo. Mas ninguém sabe ao certo. Então nós estamos olhando para a supremacia de Cristo. Então é um tópico bem importante para um livro bem importante. Aqui no capítulo 3 o que nós vemos é que o escritor nos dá uma olhada sobre a história dos filhos de Israel. Então aqui o autor está nos dando um deslumbre dos filhos de Israel. De como era. E nós vamos voltar e falar sobre a grande rebelião que eles tiveram contra Deus. Então ele vai voltar e falar sobre a grande rebelião que eles tiveram. E nós vamos explicar o que é. E o ponto de hoje à noite é bem sério. Fala de cuidar do coração. E fala da conexão entre o coração e o pecado. E isso é muito importante de ter em mente. Então vamos ler a passagem e vamos ver o que está falando. Então começando no versículo 12. Cuidado irmãos para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Que se afaste do Deus vivo. Então ele começa falando cuidado. Então é uma linguagem bem forte. Ele está falando de uma coisa perigosa que está disponível a atacar. Então do que eles devem ter cuidado e tomar cuidado. Ele diz. Fala que para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo. Ok? Então essa é a chave da passagem. E é disso que ele está falando. O coração é a essência de quem nós somos como seres humanos. Então o coração é a essência de quem nós somos como seres humanos. Então no grego quando fala da palavra coração. Ele fala de nossos pensamentos. Fala de nossos pensamentos. A nossa vontade. A nossa vontade. A nossa julgamento. E as nossas emoções. Ou em outras palavras. Tudo que faz com que a gente seja seres humanos. E é por isso que ele fala da importância do nosso coração. E é por isso que ele fala da importância do nosso coração. E ele fala como cultura fala dessa questão do coração. Então o coração é algo super importante para a gente. Com certeza de forma física. Porque se o coração parar, acabou. Ok? Mas o coração, quando falamos sobre nossas emoções e nossas pensamentos. É o centro de quem nós somos. Uma das coisas que Jesus diz quando fala sobre o coração. É em Mateus 12, versículo 34. Ele fala assim. Em raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então ele estava lá diante dos líderes religiosos da época. Que estava criticando eles. Eles não estavam seguindo a Bíblia. Eles criaram vários tipos de regras e regulamentos. E eles estavam perdendo o que era mais importante, que era a questão do relacionamento com Deus. Ele falou, você é raça de víboras. Como vocês podem dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então o que ele está dizendo? Quando o teu coração está mal. Vai sair pela sua boca. Tudo que está de ruim no coração, consequentemente, sairá da sua boca. Então muitas pessoas falam, eu tenho que controlar a minha língua. O que é verdade. Mas a raiz é o coração. Então nós devemos lidar com essas questões do coração primeiro para depois lidar com essas coisas. Então em Mateus 15, 18 Jesus fala algo bem parecido, bem semelhante. Ele fala assim, Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Então ele estava falando sobre esse processo de purificação naquela época. Tinha uma forma de lavar a mão que você tinha que fazer mais ou menos assim para não molhar a outra parte da mão. Você quer que a sujeira caia. E Jesus diz, não é isso que é importante. São as coisas do seu coração que fazem com que você se torne impuro. Então o ponto, e a questão é vá e olhe para o seu coração e lide com a coisa do coração. Então quando nós avançamos ao explicar essas coisas, faz muito mais sentido a razão a qual o autor fala da importância de lidar com o coração. Ele quer que você evite essa questão de ter um coração perverso. Então o que faz com que a gente tenha um coração perverso? Então essa, na verdade, é a explicação da passagem por inteira. Ele fala que é incredulidade. Então está falando dessa falta de fé. Então assim, quando começa a não ter mais fé em Deus. Quando eles pararam de crer nas coisas que Deus falou. Então o seu coração se torna perverso. E é isso que aconteceu com a nação de Israel, e assim é citado nesse texto. Então no final do versículo 15. Não, 13. 13, desculpa. Doze ainda. Que fala assim, que esse coração perverso e incrédulo que se afasta do Deus vivo. A gente vai voltar lá quando chegar no versículo 15. Mas esse é um ponto importante. Então seguindo adiante no versículo 13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele está falando, a nossa responsabilidade como crente em Deus. É encorajar e exortar uns aos outros diariamente. Ok? Por que isso é importante? Porque isso é importante. Devido ao que acontece com o nosso coração. O nosso coração, ele é vacilante. Ele é inconstante. Ele vai de um lado para o outro. Nós ouvimos uma coisa e dizemos, talvez seja verdade. Talvez seja verdade. E depois ouvimos uma coisa que é diferente. Talvez seja verdade. Talvez seja verdade. E nós começamos a ter problemas. Nós começamos a ficar confusos. Quando isso acontece, isso causa as pessoas a entrar em credulidade. Então isso faz com que as pessoas entrem em credulidade. Então ele nos chama a estar exortando uns aos outros para estarmos perto de Deus. E isso mostra a importância da comunhão. Então, por exemplo, aqui nós estamos tendo essa crise bem terrível. Eu sei que algumas coisas estão melhorando. Mas a gente não pode ainda se reunir como a gente se reunia antes. Então a gente não pode nem falar uns com os outros como a gente fazia antes. Nós temos essa máscara ridícula que a gente tem que usar. E a gente tá bom, a gente tem que usar a máscara, tá bom? Não tô falando na questão de não ter que usar a máscara. Mas que é chato, é. Então a gente não tá se encontrando com a frequência que a gente fazia antes. Tem pessoas que a gente não viu já faz uns sete, oito meses. Como nós vamos exortá-las diariamente? Ah, podemos ligar. Podemos escrever uma mensagem. Podemos escrever uma mensagem. Mas não é a mesma coisa de estar junto e se encontrar. Uma das coisas que a gente vê no livro de Acts é que a igreja antiga estava se reunindo todos os dias. E nós olhamos então para os livros de atos, a igreja se encontrava todos os dias. E nós falamos, pessoal, vem aqui um dia por semana. E as pessoas falam, ah, eu não consigo fazer isso. Aí aqui a gente fala, vamos se encontrar uma vez por semana. Ah, não dá pra mim. Então tipo assim, cara, o que você tá fazendo? Você não tem tempo? A tua agenda está lotada de coisa no domingo à noite. Vem pra igreja. Não é por causa de mim. É pra você. É pra sua fé. Pra que o seu coração não vá na direção da perversidade e da incredulidade. E uma das coisas piores que acontecem é que as pessoas ficam em casa e eles vão ligar o jornal. Um dos maiores erros que você pode cometer na vida. Deixa eles encher você de medo. Deixa eles encher você de medo. Encher de tudo que é ruim que tá acontecendo no mundo. Você vai afundar como uma coisa que afunda lá pra baixo. Ok? Desligue sua TV. Turn off your social media. Dá um tempo das redes sociais. E vem pra igreja. Pra que a gente possa exortar uns aos outros diariamente. Então veja que ele tá falando pra todo mundo. Não tá falando só pros pastores. Pastores exortem os outros todos os dias. Ah, dá pra fazer isso aí. Mas ele tá falando todos. Ok? That means everyone needs to be meeting together. Uns aos outros. Todos liderando uns aos outros. Ok. Então, exortem os outros diariamente, while it is called today. Então, no tempo que se chama hoje. Então, essa é uma citação dos salmos. It comes from earlier in the passage. Que vem antes na passagem. Ok? But basically, what he's saying is, there was a time back then, when they needed to be exorted. Então, ele fala que havia um tempo antes, naquele tempo, que eles deveriam ser exortados. But even today, it's the same thing. Mas também, hoje, é a mesma coisa. He's trying to make a connection that the message to the nation of Israel, back in the Old Testament, is the same message that it is today. Ele tá tentando fazer essa conexão entre a mensagem do povo de Israel no Antigo Testamento e a questão da realidade de hoje da igreja. The message is drawn near to God. E a mensagem é, se achegue a Deus. Ok? But he says, why we need to exort one another. E ele fala a razão do porquê nós devemos exortar uns aos outros. This is so important. Look at the end of verse 13. Olha o final desse versículo 13. He says, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ele fala que de modo nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. There's two points here that are so, so important. Dois pontos bem importantes aqui nessa parte. Ok? Maybe we wait for the train to pass. Esperar o trem na passadinha. Ok. Two things that are very important to notice in this passage. Então, duas coisas bem importantes nessa parte. First one. Sin is deceitful. Um, o pecado é enganoso. Sin lies to you. Então, o pecado mente pra você. It entices you to come and participate in it. Então, ele instiga você a chegar e fazer. Always telling you, no, it's no big deal. It's nothing. No, não tem problema. Não é nada. But sin is deceitful. It's lying to you. Mas o pecado é enganoso e mente pra você. You think this is not a big deal, but ultimately it's gonna leave you feeling terrible. Ah, aparentemente, não, não é tanto assim, mas vai te liderar a você sentir muito mal. You're gonna feel empty. You're gonna feel dissatisfied. You're gonna feel dissatisfied. You're gonna feel dissatisfied. And probably you're gonna have a weight of guilt that's on you. E com certeza vai ter essa onda de culpa vindo sobre ti. Ok? Paul says the exact same thing in Ephesians chapter 4, verse 22. Então Paulo fala da mesma coisa em Efésios 4, 22. Fala assim, Quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Here's the exact same thing, right? Exatamente a mesma coisa. He talks about the deceitful lusts. Então ele fala desses desejos enganosos. These desires that come up in your flesh. Então esse desejo que vem sobre a nossa carne. Tell you that if you participate in this it's gonna be great. Que fala que se você fizer e participar de tal coisa você vai sentir bem. Oh, if you just look at this pornography it's gonna be really great. Ah, então olha pra essa pornografia você vai sentir super bem. Just have a few more drinks and you're gonna feel awesome. Ah, mas alguns copos você vai sentir super bem. If you really just tell that person what you really think about them then you're gonna feel good inside. Ah, então se você for lá e falar com as pessoas o que você pensa acerca dela ah, você vai se sentir bem. And it feels so good in the moment to get that out of your flesh. Então, dá um sentimento bom de você ter isso saindo de você naquele momento. But then afterwards Ah, it's terrible. It's terrible. And what the Bible says is that our sin leads us to death. Então a Bíblia fala, né, que o pecado lhe der a morte. Okay, but this is all sin trying to entice you, trying to deceive you. Então isso é o pecado te instigando e tentando te enganar. Okay? And we have to be aware that that's happening. E a gente deve ter noção de se tomar cuidado. Sometimes we don't even think about it. As vezes a gente nem pensa nisso. But when we get into the battle against sin mas quando nós então entramos nessa guerra com o pecado e a gente percebe então que o pecado vai vir contra nós e nos enganando isso nos ajuda a falar não, não, tá querendo me enganar. Não, eu sei o que é. Okay? So be aware. Então tomem cuidado. Fiquem ligados. O pecado é enganoso. Okay? The second thing E a segunda coisa And this is really, really important E também é muito importante Sin hardens our hearts O pecado endurece o nosso coração And this is how Satan wants to get you. E é isso que Satan quer vir pra você. He wants to get you to commit just a little sin. Ele quer te pegar pra que você cometa um pecadinho. Just something small It's not a big deal. Uma coisinha um pecadinho Ah, não tem problema. Why? Porque Because that can harden your heart just a tiny bit. Porque vai endurecer o teu coração só um pouquinho. And then that allows you to take the next step. E aí isso vai permitir com que você tome o próximo passo To go to something a little bit bigger. E aí você vai pra uma coisa um pouco maior And a little bit bigger Until you're grabbed a hold of and controlled by sin. Nobody walks out of a church service See some guy smoking crack on the street And thinks You know what? I think I'm gonna have some crack tonight. Ah, acho que eu vou fumar uma pedra hoje a noite. They're like Ah, I don't know. Maybe crack would help me. Ah, não sei. Talvez o crack vai me ajudar um pouco. Nobody goes there. Ninguém faz assim. But it starts off with a little step. But it starts with a little step. And then that little step leads to a bigger step. And then that little step leads to a bigger step. And it begins to slowly harden your heart to get to the point where you're no longer sensitive to what God's doing. And this is so important. Okay. How does this relate to us as the church? Okay. How does this relate to us as the church? Okay. Well, this is related to the message of the gospel. Okay. The message of the gospel is very important. I know you guys know this. Okay. The message of the gospel is this. Okay. The message of the gospel is this. You're a sinner. You sin against God. You sin against God. Sometimes you sin against another human. But every sin is against God. But every sin is against God. Okay. Now, if we don't believe that, we look at what the scripture says. So, if you don't believe that, we look at what the scripture says. Romans 3.10 Romans 3.10 Romans 3.23 Roman 3.23 Ecclesiastes 7.20 What does the bible say? It says you're a sinner. Okay. And if you don't believe it, let's look at God's righteous standard. Então, se você não crer, você está diante de um padrão de justiça de Deus. Olhe para Ele. Veja alguns mandamentos. Do not lie. Todos nós já mentimos. Todos nós. Talvez alguns de vocês mentiram hoje. Tempo para se arrepender. E não roubar. Acho que quase todos nós já pegamos algo que não era nosso. Talvez você seja perfeito, mas eu nunca peguei nada. Tá beleza. Obey a sua mãe e a sua mãe. Agora você é culpado, certo? Ah, ficou difícil. Então, três dos dez mandamentos. E o que está dizendo? Você não é santo como Deus é santo. Deus é santo. Isso significa que Ele é separado de todo ser humano. Ele é perfeito e sem pecado. E a gente não dá para chegar ao nível dEle. E a Bíblia fala, então, que o salário do pecado é a morte. Então, tudo o que a gente recebe do trabalho que a gente fez com pecado, é morte. Parabéns. E Deus só fala, não, 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 não vou deixar isso acontecer. Ao invés de deixar vocês morrerem. Eu vou enviar Jesus para morrer. E então, a morte que era destinada a vocês, eu vou colocar em Jesus. E Jesus toma todo o pecado e toda aquela morte sobre si. E ele tira a punição que era direcionada a nós para Ele. E para provar que de fato era por nós. Deus o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Ninguém tem poder sobre a morte. Jesus tem. Como isso? Porque Ele é Deus. Porque Ele estava te mostrando que Ele estava morrendo pelos seus pecados. Então, veja o que acontece. Nós vêm e nós cremos em Jesus. E quando nós cremos, Ele toma todos os nossos pecados. Ele diz que o sangue de Jesus nos purifica. Ele fala que Ele move, Ele tira o nosso pecado, assim como o Oriente é do Ocidente. E Ele diz que Ele nos perdoa não só de nossos pecados, mas de nossos pecados, presentes e futuros. Ele diz que Ele não somente nos perdoou dos nossos pecados do passado, mas do presente e do futuro que estão por vir. Isso é incrível. Isso é incrível, não é? Isso é por isso que chamamos o gospel. O gospel significa a boa notícia. E isso é o que nós chamamos do evangelho, que são as boas novas. Você pode ser perdoado de tudo que você já fez. Os pecados que você está cometendo agora. E aqueles que você vai vir a fazer. E então, nós temos essas pessoas espertas. E essas pessoas espertas olham e dizem, wow, isso parece incrível. Então, algumas pessoas espertas falam, nossa, isso aí é incrível. Se Deus já me perdoou de tudo então que eu já vou fazer lá na frente. Então isso não quer dizer que eu posso simplesmente viver no pecado? Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos curtir. Vamos lá e viver a vida. Nós já somos perdoados. Certo? Certo? Sim. Eu quero dizer, nós somos perdoados. Por que não fazemos isso? Então por que a gente não faz isso? Primeiro, porque se você acredita em Jesus, você deveria ter esse sentido de gratidão pelo que ele fez por você. E quando nós olhamos a Jesus, nós dizemos, Senhor, obrigado por me perdoar, Jesus. A resposta natural é não, ok, agora vamos abrir uma outra cerveja. A resposta assim que vem de primeira, não é tipo assim, vamos lá, vamos tomar mais uma. Não é assim que deveria ser. Senhor, eu sou perdoado, obrigado por me perdoar. Obrigado por me perdoar. Eu quero viver a minha vida para ti. Ok, mas aqui nessa passagem nos mostra uma outra razão. Sin hardens our hearts. Que o pecado endurece o nosso coração. Ok, we don't want to walk around with a hard heart. A gente não quer andar por aí com o nosso coração endurecido. If we're already forgiven, what we want to do is we want to avoid sin as much as we can. Então se nós já somos perdoados, nós queremos evitar o pecado o quanto que nós pudermos. E se aproximar de Jesus em intimidade. E o pecado é o que nos separará de Deus. Sabendo que o pecado vai nos separar de Deus. Ok, e o que acontece é, como o Romanos 2 nos diz que nós temos uma consciência. Então o Romanos fala que a gente tem essa consciência. E a nossa consciência nos diz, oh, isso aí não é certo. Nunca é sábio e contra a sua consciência. Se a sua consciência fala, não faça isso, você vai lá, ah, faz isso de qualquer jeito. Então agora está funcionando contra o seu coração. Então seu coração vai começar a ser endurecido. E aí nós começamos a descrever essa questão do coração. Olha o que Efésios 4, versículos 18 e 19 fala. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Aqui ele fala sobre a durabilidade dos seus corações. Então mais uma vez ele fala sobre o endurecimento dos corações. E literalmente isso fala sobre ter calos. Ele está falando aqui como se tivesse calo. Vocês são músicos, vocês sabem que você tem calos nos dedos se você está jogando a guitarra. Então aqueles que trabalham assim, tem calos aqui. Então se torna tão duros que você não pode nem sentir mais. Eu acho que eu já falei isso para vocês antes. Então um verão eu trabalhei na Flórida. Ok? Quente, quente. Man, realmente quente. Muito quente. Então eu estava trabalhando nesse hotel como garoto da piscina. Ok? Então eu fui lá e eu limpo a piscina. Eu tiro o lixo. Swept around the pool. Então tem que varrer a piscina. Eu passei o verão inteiro com... Roupa de nadar. Vamos dizer assim. Ok. E o que acontece é que eu estou caminhando lá. O concreto está quente, mas eu não estou mesmo com sandal. Então eu estava andando no chão quente e não estava sentindo. Ok? And my boss told me, if you get hot, jump in the pool, then get back out and keep cleaning. Se ficar quente demais, pula na piscina, volta e segue o jogo. Então eu fiz isso. And as I'm walking around this hot concrete, my feet are just getting burned, burned, burned. Então eu andar nesse chão quente, meus pés começaram a queimar, a queimar. Ok? But after the first two weeks, I didn't ever feel it again. Então, as primeiras duas semanas, eu nem senti. Ok? I mean, my feet were so hard. Então os meus pés estavam tão duros. So, one night, I'm in my room. Então uma noite, eu estava no meu quarto. We had some friends coming over for dinner. E aí alguns amigos vieram para jantar. And somebody dropped a glass on the floor. Então alguém derramou, derrubou um copo. Ok? And shattered everywhere. E aí espalhou pelo quarto inteiro. I'm there barefoot. E eu estou lá descalço. And they're like, Tom, don't move. E a galera, tipo assim, não se movam. I'm like, ok, no problem. Tá bom, sem problema. And then we're doing stuff, and I forgot. E aí começaram a fazer outras coisas, e acabou que eu esqueci. And I just turned and stepped, and this glass went right in my foot. Então eu pisei, e aí esse pedaço de vidro entrou no meu pé. So then I looked down at my foot. Então quando eu olhei, então no meu pé. And this glass is stuck right in my foot. Então estava lá esse pedaço bem fincado no meu pé. But my foot's so hard, it didn't even cut it. Então o meu pé estava tão duro que na verdade nem cortou. So I was like, ah, I'm good. Ah, tá de boa. So I go like this with my finger to hit it off. Então eu dei um tapa no meu pé assim. And it falls out, and it slices my finger open. Então tipo assim, aí sai, aí realmente corta meu pé. No, my finger. Ou com o dedo. So my foot was fine. O meu pé estava de boa. But my finger got cut. Agora o meu dedo cortou. Hey, what was going on? Então o que está acontecendo? It was hard, it was calloused. Então estava duro com os calos. And he's saying that's what can happen to our hearts. E fala que é isso que pode acontecer com os nossos corações. And as it describes here in verse 19, it even says that they get to the point where their past feeling. Né, então como fala aqui no versículo 15. 19. Dezinhove. Of Ephesians 4. Aham. Fala que tendo perdido toda sensibilidade. There's no more feeling anymore. Não há mais sensibilidade. And that's what happens to our hearts. E assim acontece com os nossos corações. How? Como? Sin. Pecado. Sin does this. O pecado faz isso. This is why we can't play with sin. It's a very serious thing. It's a very serious thing. And what ultimately happens is it talks about the end of Ephesians chapter 4. And what ultimately happens is it talks about the end of Ephesians chapter 4. And then what ultimately happens is it talks about the end of Ephesians chapter 4. Look at verses 30 through 32. No versículo 30 a 32, ainda no capítulo 4. He says when we enter into this sin, we begin to grieve the Holy Spirit. Então fala que quando a gente começa a cair no pecado, a gente entristece o Espírito Santo. And that's the last person that we want to grieve. E a última pessoa que a gente quer entristecer. Because he's the one that God gave us to guide us along the way. Porque é aquele que foi dado e enviado para nos guiar no nosso caminho. How are we going to be full of Spirit and walking following Him when we're grieving Him with our very actions? Como nós vamos andar cheio dEle, mas nós estamos pecando e entristecendo? Então esse é o resultado final do pecado. Ele começa a endurecer o nosso coração. E entristecer o Espírito Santo. O pecado não é uma piada. E aí voltando para Hebreus. Versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. He says we're partakers of Christ. Fala que nós somos participantes de Cristo. What does that mean? O que isso quer dizer? It talks about participating. Quer dizer participar. It talks about being an associate. Se associar. Being a partner. Ser um sócio, um parceiro. Or to share in something with someone else. E de dividir e compartilhar algo com alguém. We're sharing a part of Jesus. Estamos compartilhando uma parte de Jesus. And he says, so if we're with Christ. Então nós estamos em Cristo. Then we've got to stay away from these things. And we've got to stay firm in our confidence until the end. Então nós devemos estar longe dessas coisas. Estar firme nessa consciência. What's he saying? Então o que ele está dizendo? If you're in Christ, you need to walk with Jesus. Então se você está em Cristo, você deve também andar com Ele. Not in sin. Não no pecado. That's the whole idea here. E essa é a ideia aqui. When we start to walk with Jesus, we're establishing more and more. intimacy with Him as we get to know Him. E ao nós andarmos com Ele, nós vamos adquirindo essa intimidade ao nós continuarmos andando com Ele. When we start to flirt with sin. Quando nós começarmos a flertar com o pecado. It begins to separate us from God. And that starts to do bad things to our heart. E nós vamos começar a fazer coisas que são ruins para o nosso coração. It starts to cause all sorts of problems in our life. Last verse, verse 15. E o versículo 15, então. Por isso, é que se diz, se hoje, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. So here he goes back to this quote. Aqui então ele volta para essa citação. This is a quote from Psalm 95. Então é uma citação do Salmo 95. He actually quotes more of the passage prior to this in Hebrews. Na verdade, ele cita isso aqui antes, aqui em Hebreus. And he gives us a picture of what was going on with the nation of Israel. Ele nos dá uma figura, né, do que estava acontecendo com a nação de Israel. And here he talks about the rebellion. E ele fala sobre essa rebeldia, rebelião. What was the rebellion? Qual era a rebelião? Deus veio e viu o seu povo no Egito sofrendo como escravos. E ele diz, não, eu não quero que eles sejam assim e estejam assim. E ele diz, eu vou tirar eles da escravidão. E essa é a história do êxodo. Então Deus traz as pragas no Egito. E eles, ultimamente, eles enviam a nação de Israel. E saiam do nosso país. E esses caras saem em celebração. Eu não acredito que nós somos livres. E aí então eles estão vivendo esse momento. Eu não acredito, estamos livres. Veja os sinais e maravilhas que Deus fez por nós. E não só isso, eles vão e atravessam o Rio Grande do Sul. E eles vão e atravessam o Mar Vermelho. Então se você nunca viu o filme O Príncipe do Egito. É demais. Não muito bíblico. Não muito bíblico. Mas tem partes da Bíblia. Mas a parte que eles estão atravessando o Mar Vermelho é sensacional. Tem essas paredes de água e eles estão passando pelo meio. E você vê uma sombra da baleia passando. Toda vez que eu vejo ele, eu falo, nossa, é muito legal. E então eles atravessam. Estão livres. Então o mar se fecha e engole os egípcios. Eles são livres pela primeira vez em 400 anos. Depois de 400 anos eles eram livres. E então Deus diz, ok, vamos para a terra prometida. Nós já viram todos esses milagres. E tantos milagres no caminho da terra prometida. E quando eles chegam na divisa. To send in some spies to tell your people how great this land is. Então enviam os espias para ver quão incrível era essa terra. And the spies come back, most of them saying, oh, we can't go in. We can't do this. Então os espias voltam e falam, não, não vai dar, cara. These guys are huge, they're going to kill us. Esses caras são grandes demais, vão nos matar. And what happens? O que acontece? Fear takes over. O medo então toma a conta. E alguns começam a falar, vamos voltar para o Egito. Back to slavery? De volta à escravidão? That doesn't make any sense. Não faz sentido. But that's what happens when fear takes over. E é isso que acontece quando o pecado toma a conta. We have people in our church now, they're living in fear because of this virus. Então tem pessoas na nossa igreja que estão vivendo no medo devido ao vírus. Let me tell you this. Fear and faith are polar opposites. Então, deixa eu contar isso para vocês. O medo e a fé são completamente opostos. They're mutually exclusive. Eles são mutuamente e exclusivamente. That means you cannot have fear and faith at the same time. Você não pode ter medo e fé ao mesmo tempo. So if you let fear dominate, you're no longer in faith in Jesus. Se você deixa o medo tomar conta, consequentemente você não vai crer. It doesn't mean that you don't believe in Jesus. Isso não quer dizer que você não acredita em Jesus. It just means that you're not walking in faith in Jesus. Isso quer dizer que você não está andando em fé com Jesus. Então, o autor do livro de Hebreus está lembrando o que aconteceu com a nação. God did miracle after miracle after miracle after miracle to get them to the promised land. Então, Deus fez milagres e milagres e milagres para levar eles até a terra prometida. And then when it was time to cross the border and go on in and take the land. E quando estava na hora de atravessar a divisa e tomar a terra. They said, no, 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 we're not going in. No, 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 a gente não vai. This was the rebellion. Essa foi a rebelião. No, I'm not going to follow God anymore. Não, eu não vou seguir Deus mais. Não importa os milagres que eu já vi. Não importa que a gente venceu diante desse exército egípcio. Eu não vou lá. E o que fala aqui? It says that they hardened their hearts. Fala que endureceram o coração. How? Unbelief. Incredulidade. That's what he was talking about in verse 12. É isso que ele está falando no versículo 12. He said, don't go towards an evil heart of unbelief. Fala que não vá com o coração perverso e incrédulo. They were saying there was no faith in their hearts. Está dizendo que não havia fé no coração. And so what entered in? Então, no que que eles entraram? They entered into fear and sin. Eles entraram no medo e no pecado. And that was their destruction. E isso foi destrutivo. These guys spent the next 40 years wandering around in the desert. Então, esses caras ficaram por 40 anos andando no deserto. Waiting until all the adults in that generation died. Então, esperando para que todos os adultos daquela geração morressem. They got brought out of slavery to be given a land that they didn't even work for. Eles foram livres da escravidão para ir para uma terra que eles não fizeram nada para merecer. And they lost it because they hardened their hearts and rebelled against God. E eles perderam então isso porque endureceram o seu coração e não creram em Deus. So, we can see this. It's very simple. Então, a gente pode ver isso de forma bem simples. Your heart is the essence of who you are. O teu coração é a essência de quem tu és. But you have to do what's good for your heart. Mas você precisa fazer o que é bom para o seu coração. You have to follow God. Você deve seguir a Deus. Because if you start following yourself and your own selfish desires. Porque se você for seguir a si mesmo e seus próprios desejos. You're going to end up like the nation of Israel in the rebellion. Você vai acabar da mesma forma que a nação de Israel e na rebelião. Choosing sin. Escolhendo o pecado. Not following God. Sem seguir a Deus. E sofrendo as consequências das suas próprias decisões. O livro de Provérbios, ele faz um resumo disso. Provérbios. Written by the wisest man to ever live. Então, o livro de Provérbios escrito pelo homem mais sábio que já viveu. King Solomon. O rei Salomão. Says this. Provérbios 4, versículo 23. Fala assim. Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Guard your heart. Guarde o seu coração. Or keep it, protect it. Ou proteja o seu coração. Por quê? Because out of it flow all the issues of life. Pois dele depende toda a sua vida. Tudo o que acontece na vida. Então, o que ele está dizendo? Don't let sin come in. Não deixe com que o pecado entre. Even the little sins. Até aquele que você acha pecadinho. Ah, it's just a little why. Ah, só uma mentirinha. Those are things that start to harden your heart. Essas coisas vão começar a endurecer o seu coração. And as it gets harder and harder, you just end up falling away from God. Então vai começar a endurecer, endurecer e você vai se afastar de Deus. Okay? So this is showing something very simple. E isso mostra algo bem simples. Your heart is so important. De que o seu coração é tão importante. Don't let it get entangled, wrapped up with sin. Não deixa ele estar enrolado e embaraçado com o pecado. Okay? And this is our choice. E essa é a nossa escolha. We have a choice every day to follow after sin. Nós temos a escolha todos os dias de escolher ou cair no pecado. Or follow after the Holy Spirit. Ou seguir o Espírito Santo. Okay? If you follow the Holy Spirit, he's going to produce the fruit of the Spirit. Se você seguir o Espírito Santo, ele vai produzir o fruto dele. You get involved in sin. Se você se envolver no pecado. It's just a downward cycle that takes you down to death. Então, na verdade, é um ciclo para te derrubar e para te colocar para baixo. Okay? This is why we don't live in sin after we believe in Jesus. E é por isso que nós não devemos viver no pecado quando nós cremos em Jesus. He didn't save us out of slavery. Ele não nos tirou da escravidão para que a gente voltasse para a escravidão. Ele nos tirou da escravidão do pecado para viver uma vida, uma promessa do Espírito Santo. Some people don't realize this, but the whole story of the nation of Israel is a figure of how we're supposed to live our life. Então, as pessoas, às vezes, não entendem. Essa figura da nação de Israel é de como nós devemos viver a nossa vida. And so the author of Hebrews is saying, Hey, pay attention to what these people say. these guys did. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, prestem atenção em como esse povo viveu. Or you're going to have a hard time, just like they did. Ou você vai ter um tempo difícil, assim como eles tiveram. Okay? Tonight we're going to have another time of worship. Então, a gente vai ter agora um tempo de louvor. And during this time of worship, I want you guys to search your hearts. Então, durante agora esse tempo de louvor, eu gostaria de pedir para que você sonde o seu coração. If you've got something that's not right, Se você tem algo que não está certo, Repent. Se arrependa. Confess that to God. Confesse para Deus. Ask Him to forgive you. E peça para Ele te perdoar. And let Him clean your heart of all that stuff. E deixa Ele purificar o seu coração. Okay? That's what we need to do tonight, okay? E é isso que a gente precisa fazer agora. And then we'll just praise Jesus. E então, depois a gente vai louvar Jesus. Louvá-Lo por tudo o que Ele tem feito por nós. Okay? Let me pray for us. Deixa eu orar primeiro. Father, we thank You so much for Jesus. Pai, nós te agradecemos por Jesus. Por tudo que Ele é, tudo que Ele fez na cruz e na ressurreição. Ele nos perdoou. Father, thank You for this. Obrigado por isso, Pai. We ask, Lord, that You would help us to walk in that victory that You give us. Eu oro para que o Senhor nos ajude a viver nessa vitória que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a render as nossas vidas ao Espírito Santo. Mostra-nos, Senhor, o que nós precisamos nos arrepender. E nos ajude a chegar mais perto de Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.